E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui eu falei com a Elia e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E no vídeo de hoje, mais uma trolojinha com o rasurzinho E dessa vez eu peguei pesado, hein? Eu já preparei tudo lá dentro e já vou mostrar pra vocês Mas antes, não esqueça de avaliar o gostei e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês É... e aqui... e eu acho que ele tá ali embaixo Ele vem aqui, olha só, eu tirei toda a roupa que ele tem aqui Tirei todos os guarda-roupa dele e levei pra outro lugar Ele não vai achar nenhuma roupinha dele aqui Provavelmente ele deve tá de cueca Aliás, não, ele deve tá com a roupinha Mas ele vai tomar banho E aí eu deixei a roupinha aqui e eu quero que ele vista lá dentro E vocês vão sempre surpreender que eu não vou falar Amorzinho! Oi, qual é? O que você tá fazendo? Nada, eu tava... eu tava só limpando a geladeira Limpando a geladeira Limpou direitinho, né? Eu não sei do que você tá querendo dizer com isso Deixa eu colocar essas coisas aqui O que que tem aí pra comer? Não tem nada Deixa eu ver Nada! Deixa eu ver Para! Você já limpou a geladeira! Eu tava limpando só Já comeu tudo Tá tudo bem então Ei, e aí, o que que você tava fazendo? Onde você tava? Ah, eu tava planejando aqui Dar a gente sair hoje O que que você acha? Ah, eu acho uma ótima ideia Mas pra onde? Ah, sei lá Só dar uma volta na cidade Talvez no shopping Tomar um sorvete Com um açaí Eu topo, eu topo, eu topo Pois é Mas, o que que você tava fazendo aqui? Você tá todo sujo Eu tô sujo? Tá, tá todo sujo É, eu tava limpando ali a geladeira E deixei cair algumas comidas na roupa Quer dizer, eu tava limpando a geladeira E a sujeira caiu em mim E foi isso Ah, entendi Por isso que tá todo sujo então É, eu tô sujo Então você topa aí comigo lá? Eu topo Então vamos lá Eu já vou assim mesmo Depois na volta Vai assim todo sujo, tá maluco? Uau, o que que tem? Você vai sair comigo Eu sou uma princesa Quero um príncipe do meu lado Tá aqui o príncipe amarelão Mais bonito do mundo Ah não Não tem um príncipe de outra cor, não? Idiota Mas é sério, amorzinho Volta, toma um banhinho Enquanto isso eu posso, sei lá Preparar alguma coisa Mas agora, agora que eu ia tomar meu chão De Jerry Tive de comunidade Porque ninguém mais faz pra mim, sabe? Ninguém faz Vai lá tomar banho Eu te espero aqui embaixo Cinco minutinhos, tá bom? Tá bom Eu botei todas as roupinhas dele em outro lugar Inclusive tinha algumas lavando aqui Eu acho que não tem mais, né? Não, não tem Nossa, que lavanderia enorme, né gente? Só uma coisa de lavar Ah, meu Deus do céu Essa decoração que a Azor faz é incrível Amo muito, inclusive Mas enfim Agora é só isso por aí Boelita Ah? Eu não tô achando a minha roupinha Você viu por aí onde ela tá? Uau, que bonitão, hein? Esquece que eu tô de cueca, pera Ei, tá tudo bem? Tá, mas... Cadê minha roupinha? Não tá aqui, olha Eu não sei Aníbal Para, só me diz onde tá o negócio Eu não sei onde tá, Azurzinho Ué, é você que vai usar as roupas Droga, eu não lembro onde tava Mas tinha uma... Ah, não sei onde tem não Mas não tem nenhuma aí? Olha, na verdade tem uma outra ali Mas só que... Não parece ser a minha Mas usa ela É só pra gente ir no shopping, Azur É rápido Mas não é a minha Eu preciso da minha gravatinha Eu sem minha gravatinha Eu não sou ninguém Azurzinho, é só hoje É um sorvetinho E um açaizinho só Mas se eu ficar vivo Com aquela outra roupa ali Dois açaizinhos Você disse três Quatro Cinco, Coelita Não Três no máximo Tá bom, então Te amo Tchau Ignorante Que idiota Eu vou socar a cara dele Mas eu quero muito ver isso Eu acho que ele vai ficar muito bravo É o seguinte, galera Eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo Eu Peguei uma roupa qualquer aí Eu não sei de quem é Eu só comprei uma roupa E deixei ela em cima Só que Quando o Azurzinho descer Eu vou falar que é do meu ex-namorado Só que não é É de uma pessoa aleatória Oi Vê se eu fiquei legalzinho com essa roupa aqui Eu não curti muito não Porque eu tô acostumado com a minha gravatinha É E tudo mais Mas só que Não é tão ruim assim, né? Hum O que que você acha? Não, Azurzinho Tá bonito Ah, muito obrigado Eita Então vamos lá Então tomar o açaizinho Vamos tomar o açaizinho Não, pera aí Ei, pera aí Ei, pera aí Eu também esqueci de te perguntar uma coisa O que? Que roupa é essa? Que eu nunca vi aqui em casa Essa roupa não é minha Pois é Eu acho que eu não vou te contar De quem é, não Como assim não vai contar de coquinha? Azurzinho O que? Essa roupinha do meu Por que você tá me dando assim? Essa roupinha é do meu ex-namorado O que? O que? É do meu ex-namorado Você tá de brincadeira comigo, né? Não, Azurzinho É do meu ex-namorado A calça que ele usava Eu ainda falava que tinha cor de cocô E... Ega, que nojo Ué, tem cor de cocô Pelo menos quando você vai dar cocô nas calças Não vai dar pra ver Para, não faz cocô na calça Era exatamente isso que eu falava pra ele E essa era a resposta que lhe dava Onde fica a roupa ali agora? Ah, não sei, Azurzinho Você tá sem roupa Você tem a... Pera aí, deixa eu ver se tem uma limpa no meu guarda-roupa Porque eu tava aqui no meu guarda-roupa Coelhita? Hum Cadê minhas roupas e meu guarda-roupa? Sério que seu guarda-roupa sumiu, Azurzinho? Como assim? Sério? Lógico que é sério, né? Tava aqui, ó Cadê? Nossa, Azurzinho Limparam tudo Te roubaram Limparam tudo, mas... Quem ia roubar um monte de roupa e isso aí deixar sabo... Seu ex-namorado O quê? Por acaso ele esteve por aqui? Enquanto não tava aqui, bonitona Não sei, Ué Eu te pergunto Por acaso ele anda fazendo visitinhas pra você, bonitona Ai, gostaria muito Mas não Ah, é? Gostaria muito Tô brincando Tô brincando É, nunca mais então Não, olha aqui Vem cá Você acha... Azurzinho, vem aqui agora Hum Quantas vezes... Você não manda neném Quantas... Olha aqui Quantas vezes nesse mês eu consegui sair sozinha Você tava no meu pé o dia inteiro, todo dia Porque eu tava dodói, lembra? É verdade, mas... E os celulares, hein? E as... E as... E cartinhas e tudo mais Azurzinho, ninguém manda carta, eu acho Mas... É verdade E os meus... O celular então Mas olha, se você quiser Eu aceito cartinhas de amor, tá bom? Que... Eu vou fazer uma Você nunca me deu nenhuma Eu já mandei bilhetinhos Não, foi você que escreveu Então não conta Foi eu que escrevi Só a letra que não era minha Então não foi você que escreveu Não, não... É porque minha letra é feia Eu já falei Mas cadê meu guarda-roupa? Você tá montando de assunto, querida Você tava em casa aqui esses dias todos Como é que você não viu ninguém Aqui entrar aqui e roubar meu guarda-roupa? Ah, bonitão Você também tava em casa o dia inteiro, todo dia Mas eu tava editando vídeos e também... É... Limpando a geladeira E eu tava do seu lado Ou dormindo Provavelmente dormindo Para, idiota Eu não sei Azurzinho, eu acho... Eu vou ligar pra polícia Peraí Eu vou ligar pra polícia É... Eu não sei, Azurzinho Eu acho que talvez... Ele tenha invadido a tua casa E roubado só as tuas roupas E deixado essa nova É bem estranha Mas por que alguém iria querer roubar minhas roupinhas? Hum... Elas são tão únicas pra mim Elas são do meu tamanhinho só O que foi? O que foi? Eu não peidei Não, tá com o cheirinho do perfume dele Eu vou ficar assim Roupa nessa desgrama Eu não vou usar essa roupa feiosa Vai ficar sem roupa? Uh... Eu quero, hein? Vou ficar sem roupa Vem cá, vem, Elin Até encontrar as minhas Eu não sei onde tá a sua A gente encontra A gente procura Não, eu não vou usar essa roupa Desse mocorongo velho, não Cadê minhas roupas, polícia? Para de perto Dá uma voltinha Dá uma voltinha pra mim Dá uma voltinha pra mim Não, não Eu tô com vergonha Ah, dá uma voltinha Para Uau Para Que físico, hein? Para Olha o tamanho do popote dele Não tem Ai, Sorginho Vamos em busca da tua roupa, então Jim, cadê minha roupinha? Não sei Mas você vai sair de cueca Em busca da roupa? Meu avô Melhor do que usar aquela roupa lá Que fica É, porque tá com o cheirinho dele Não, porque eu falava isso pra ele Mas tava com o cheirinho dele mesmo Não vai não, Sorginho Não vai não, Sorginho Droga, o guarda-roupa tá lá Sorginho Oi Oi, tudo bem? Como é que você tá? Cadê você? Tô aqui embaixo Peraí O que que é isso aqui em cima? Isso o quê? São... Meus guarda-roupas? Hum? Não sei, é? Nossa, deixaram aí? Uau Cadê você, Coelhinho? Tô aqui Quem é que monta meus guarda-roupas ali em cima? Vai falando Olha, sabe o que eu não sei, senhor? Você escondeu minhas roupas Ah, Sorginho E me deu a roupa do teu Olha só Eu jamais faria isso, meu amor Por que você tá com essa sua cara debochada? Eu te conheço, Coelha Ah, não vai assim de mim, palhaço Eu te conheço Ah E quando você tá... Peraí O quê? Você tá gravando? Não, Sorginho, de jeito nenhum Jamais faria isso, não Coelhinho, isso aqui é uma trollagem? Sorginho, tá maluco? De novo, Coelhita? Uau, tá aparecendo de cuequinha no vídeo Olha Não No episódio de hoje você tá aparecendo de cuequinha Não, não, não Isso, fica aqui Fica mais aqui Fica mais aqui Isso, aí pega todas as imagens O quê? Ah, esqueci A câmera atrás pegando o popote Não teve graça Vem cá Não teve graça Opa Tá tudo bem, Raciolzinho Tudo bem? Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa pra todo mundo Ei, para O que você acha da ideia, hein? O que você acha da ideia? Olha, não é a roupinha do meu ex-namorado Então é de quem? É... É a roupinha do guarda-roupa dele, ué Ah, volta aqui Não Não É a roupa do seu ex Trollado Eu odeio Vou ter volta, tá? Vai ter volta Hum... Hum... É a roupinha do meu ex-namorado É a roupinha do meu ex-namorado